Fala galera do Tuk Tips, eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas dicas para o seu Redmi Note 10 Pro. E a nossa primeira dica está aí dentro das nossas configurações. Você entra nas configurações, procura por notificação e centro de controle. Clica aqui em efeito de notificação e olha só que legal quando chegar uma notificação para mim, vai chegar super diferentona e eu tenho algumas opções aqui, umas opções bem legais. E quando chegar com a sua tela bloqueada fica outra história. Continua aí nas suas configurações, agora você vai em configurações adicionais. E vamos aqui em acesso rápido. Sabe aquela bolinha que os iPhones tem, aquela bolinha que fica flutuando pela tela? A gente também tem essa opção aqui no nosso Xiaomi. Olha só a minha bolinha e é um acesso rápido. É só você ativar essa primeira opção que automaticamente já vai aparecer um risquinho no cantinho da sua tela em alguma parte da sua tela. Pode ver que o meu risquinho apareceu bem aqui no canto, quase que invisível. E esse aqui é o meu acesso rápido, é a minha bolinha e eu posso estar movimentando ela para qualquer canto da minha tela. E agora a gente vai dar alguns atalhos com esse acesso rápido. A gente vai dar alguns atalhos aqui. Pode ver que a gente tem algumas opções. Mas vamos voltar lá em acesso rápido. E a gente vai gerenciar os nossos atalhos. Aqui a gente tem a primeira opção que já está selecionado um aplicativo. Mas eu consigo selecionar outro aplicativo aqui. Aqui em apps eu seleciono outro aplicativo. Por exemplo, eu vou colocar aqui o meu 8 baus. Aqui está como o menu, mas eu consigo selecionar outras opções ou até um aplicativo. Aqui também eu posso estar bloqueando ou entrando no Wi-Fi. Capturar de tela também eu posso estar modificando. E essa daqui é a opção voltar. Então você vai ajustando quais vão ser os seus atalhos. Por exemplo, eu quero entrar aqui. Eu já entro no meu jogo. Se eu quiser capturar a minha tela, eu também consigo. É bem legal esse atalho porque você consegue estar modificando ele para qualquer canto da sua tela. E ele fica quase que invisível. Então você nem consegue perceber que ele está aqui no cantinho. Para você poder ter contato com ele, é só você clicar em cima e já seleciona o atalho que você vai querer. Agora subir as notificações dos aplicativos. Desce aí onde está o seu centro de notificações. Clica e pressiona em cima de alguma notificação. E aqui a gente vai ter algumas opções. Como a gente permitir ou não permitir que essa notificação restringir, né? Que essa notificação não chegue mais para a gente. Dá para a gente adiar essa notificação por um período de tempo. E tem outras configurações aí sobre essa notificação e esse determinado aplicativo. No nosso Redmi Note 10 Pro, a gente tem o NFC. Que a gente consegue estar fazendo pagamentos por aproximação. Você já viu aqueles cartões que as pessoas chegam perto da maquininha, encostam e já pagam? A gente consegue também pagar pelo nosso smartphone. Desce aí seu centro de controle. E agora você clica nessa primeira opção que é um Gplay. Que é como se fosse uma carteira, os seus cartões. Se o seu não tiver aqui, vai no appzinho e procura por ele aqui embaixo até você encontrar. É essa primeira opçãozinha aqui do canto. É essa opção aqui. E aqui você consegue estar configurando os seus cartões. E conseguindo deixar os seus cartões virtuais aqui no seu smartphone. Clica aqui em adicionar o cartão e aqui vai aparecer as opções. Como cartão de crédito ou débito, cartão de fidelidade, vale presente e vale de transporte público. Por exemplo, eu vou aqui em cartão de crédito. Aí eu adiciono o cartão. Vai pedir aí pra você tirar uma foto do seu cartão. Colocar os dados do seu cartão. E aí você tem um cartão já no seu smartphone. Então quando você quiser utilizar, você vai clicar aqui e já vai ter o seu cartão. E você vai conseguir pagar apenas aproximando. Isso é sensacional. Todos os Xiaomi's contam com o infravermelho. Que é pra gente estar controlando tudo o que a gente quiser. Tipo, ar-condicionado, televisão, ventilador. E a gente tem um aplicativo que se chama Mi Remote. Ele já vem instalado nos nossos Xiaomi's. Mas se o seu não tiver aqui embaixo, vai no lapizinho, procura ele aqui embaixo que você vai encontrar. Ele se chama Mi Remote. Ele é totalmente gratuito. E através dele a gente consegue estar controlando tudo. Tipo, ventilador, ar-condicionado, projetor, câmera, reprodutor de DVD. Tudo o que a gente quiser. Por exemplo, eu vou aqui em TV. Aí eu seleciono a marca da minha TV. E automaticamente ele já vai procurar essa TV e já vai se conectar com ela. E aí, gostou dessas dicas? Se você gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve no nosso canal. E se você quer garantir o seu smartphone novo, o link vai estar aí na descrição. Eu sou a Bia Calveira e até o próximo vídeo. Eu sou a Bia Calveira e até o próximo vídeo.